A Estes Sonhos Até a plenitude dos meus desejos, não vivem sem você Em cada canto as marcas dos teus beijos, nossos desejos, nosso mundo de paixão Então eu vi amor, que não sou nada, longe de você Meu xodó, tô sofrendo sem você Meu xodó, quem me vê sente a ferno Meu xodó, tô sofrendo sem você Meu xodó, quem me vê sente a ferno A Estes Sonhos 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 A Estes Sonhos